Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, mais um episódio do nosso hack. Temos Copa pra jogar, temos que subir pra primeira divisão, voltamos aí a jogar, então a gente tá um pouco atrasado. Bora subir pra primeirona e vamos testar o Roberto Carlos. Vale a pena fazer o Roberto Carlos 91? A essa altura do game, o Prime? Vamos ver, vem com nós. Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins? E ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. Betinho Carlos já está dentro do LG MFC, hein, mano? Chegou, o menino Davis até sentou, tá sorrindo olhando pro homem aí, falou, olha lá o Betinho vai jogar. Então bora, só vamos. Vamos ver se o Betinho aguenta, hein, vamos ver. Ó, o cara tá jogando Desambral do 89, janta todo mundo, pô. Nossa, olha só de ver o Betinho ali aquecendo, pô. Ih, já vai vir a bugadinha, então vem. Existiu, né? Tá bom. E aí, Betinho, só a primeira, hein, vamos ver. Ih, mas não viu nem a cor, hein, o Jabi, hein. Gostei, hein. Ixi, já saiu com bola e tudo, hein, Betinho. Será que já acabou o liso dos sonhos? Pode ser também, né? E aí, Betinho. Ô, Betinho, põe o pé na bola, viu, rapaziada? Só que aquilo, de empréstimo joga muito, né, mano? Aí, aí, coloca a carta boa de empréstimo. Que isso? De direita com o diabinho? Esse diabinho tem conta de pé ruim. Que nojeira foi essa aqui, mano? Você é louco, esse livro é muito bom, velho. Tem que ter calma, irmão. Tem que saber pilotar carreta. Dominamos no peito o golaço. Ó, vou dar uma correria agora. Vou dar uma correria agora com o homem, ó. Vamos ver. Aí, ó. Ó. Você é louco, velho. Joga muito, Betinho. Betinho andando, deitando. Ô, Terceg. Vamos ver se é brabo mesmo. Vamos ver. Ó, rapaziada, tutorial. Vem aqui da quina e joga lá em cima, ó. Prenderam? Tá bom pra vocês ou não? Prenderam ou não? Boa tarde, mestre. Fala aí, Felipe. Quitou o homem. Não aguentou, não. Cara, vou ver esse gol dele aqui. Pelo amor de Deus. Esse cara aqui acho que inventou uma bugada aqui que eu nunca vi. Nunca tomei esse gol aqui, não, mano. Olha. Joga direto e já bate no timer de... Cê é louco? Que pedrada, rapaziada. Olha que golaço, mano. Ó. Joga lá. Toma. Ó. Parece o Zidane na Champions. Caraca, que golaço. Cê é louco? O Terceg não saiu nem na foto. Vou dar umas pedrada dessa aí, viu? Tomo direto esse gol? Sério? Primeira vez que eu tomo. Não tem nem o que fazer, né, mano? Vai fazer o quê aqui? O cara cruza direto lá. Bum. Chute de longe. 80. Os caras devem usar o quê nele? Acho que os caras devem usar Derai nele. Calibrado, né? Derai. Calibrado, ó. Chute de longe, 84. E chute de primeira, 81. O jogo é muito quebrado. Detalhe. Tem 3 de pé ruim. Olha como o jogo é um lixo. Ele chutou com 3 de pé ruim. A carta tem 84 de chute de longe. E tem 81 de chute de primeira. É F o jogo, né? O jogo te tira de otária o tempo todo. Cacá, você é porque nesse power chute não conta perna. Chute é manual. Foi power de primeira, né? O cara dá o power de primeira no timed. É isso? Senhor amado. Bora colocar o ourinho? Bora com o nosso ourinho? Bora? Bora com as lendas? E aí, mamou, papai. GOLAÇO! Nossa senhora, Forlano. Meu Deus do céu. Nossa. Que golaço, brother. Mano, ele faz muito gol, esse Forlano. Brabíssimo. Imagina aquele trofeo. Mexe o goleiro aí, papai. Mexe. Pai, vai achando que você é o Abel. Você é louco. O Leva é muito bom. Ele é muito forte, galera. E às vezes você toca essas bolas assim, ele vai protegendo. Você é louco, joga muito. É, senhores. Mr. Leva. Nossa. Merinudo. Esse é a melhor trivela que tem, viu, mano? Aquela que vem cavada assim, ó. Aquela que vem na diagonal assim é ruim, mano. O homem não perdoa. Não dá. Velocidade que... Nossa, o Leva é muito bizarro, velho. Ele é muito bizarro, mano. Mano, ele faz gol de qualquer jeito, velho. De qualquer jeito, rapaziada. Ele faz gol. É, mano, é bizarro. Lata cerrou o caixão, hein? Tampou o caixão já, viu? Senhores. Conseguimos. Só falta uma única vitória aí. A gente entrega as quatro pra galera. Pra gente completar. E agora chegou também o Gaia. O Gaia chegou. O duro que ele chega agora, pra ajudar, não vai adiantar nada. Mas é uma forragem que a gente consegue entregar. A cartinha do Gaia costuma ser boa. 4-4, alta média. A cartinha é legal, viu? A cartinha é jogo fino. Se a gente comparar com a carta lá do lateral esquerdo do Barcelona, não tá muito longe, não. Cruzamento 89 e tal. De graça. Uma 91 pra gente entregar aí também. Vença sete jogos. Dois jogadores 8-4 mais. Mais forragem pra gente. Salvando. Vamos subir no DR. Bora tentar chegar na Elite aí pra gente pegar a melhor premiação. Aqui tá... parece que tá bem jogável também. Nossa, que chegada, hein, rapaziada, que nós demos, hein? Coisa linda. Tomara que não dê esse speed lag aí na zaga, né? Hum, acabei de falar, papai. Não faz isso, não. Duro é que se o cara estiver assistindo, mano... Assistindo nós, ele vai saber que nós estamos nesse speed lag aí e só vai andar. Nossa, que bola, mano. Nossa, Betinho. Ô, Betinho joga muito, rapaziada. Cruz o fino. No cruz ele faz amor, o Betinho. Nossa, eu mexi o goleiro. Ele chuta ainda, faz o gol, hein? Nossa, o level é muito bom. Acho que o cara tá com speed lag também, viu, galera? Não é possível. Ele soltou o controle, tem hora ali. Bright, fideus. Acho que ele pode tá com speed lag também, viu? Pois é, vamos buscar esse jogo. Nossa, leva. Pois é, dois. Vamos embora, vamos buscar. Tá muito liso, rapaziada. Nossa, tá muito gostoso de jogar. Aí fechamos, né? Tem como diminuir a qualidade dos gráficos do PS5? Hum, cara, não. Do jogo, não. Mas tu consegue, por exemplo, fazer isso... Ah, mano, fui mexer e... Não dá pra ler o chat, rapaziada. Na primeira divisão, não dá. Os caras são sem graça. Não. Olha o Betinho ali, hein? Ou é um overall a mais também, rapaziada? Do Betinho ali, ó. Isso aí é louco. Jogada do Betinho, viu? Só protegi e girei, ó. Assim que joga com carreta, viu? Protege, deixa o zagueiro bater, gira e toma. Nossa, Molina é muito bom, velho. Nossa, Molinão da Massa. Joga o fino, velho. Nossa, o que joga o Molina? Você tá maluco, rapaziada. Ele joga muito. Defende pra caramba, liso. Tá nervosinho? Tá? Tá muito nervosinho. Eu acho que veio um kit, rapaziada. Só acho. Boa. Momento triste, senhores. Momento triste. Cinco jogos, duas assistências, mano. Jogando como lateral, velho. Catinha do Betinho é top. Pô, o Betinho joga demais. Joga demais o Betinho, hein? Joga demais, velho. Ah, acho que eu vou fazer ele. Se vier uns a repetida, eu vou entregar nele. Se você é mudinho... Apertei aqui, desculpa, galera. Hoje não! Hoje sim! Apertei aqui, desculpa, né? Não? Ali não faz gol, não. Olha aí. Agora a gente vai pra ali em cima. Vamos! Vamos! Olha aí o Modritão, onde tava? Dentro do gramado, já. Lá dentro da... Da senhora área. Dentro do gramado, óbvio que ele já tava, né, burracia? Você é louco, fechamos o caixão, já. Isso aqui vencemos. Ótimaço do cara, né? Opa! Pegaram o homem, rapaziada. Pegaram o homem. O Leva tem coda de pênalti. 99? Lá da mãe. É seu, Leva. Nossa, que peixinho, rapaziada. Golaço! Caramba, pirrês! Que golaço, irmão. Acertei o time de... Cara, a cabeça foi pra baixo. Que golaço, mano. 56 cabeceios, senhores. Olha que coisa linda, ó. Foi no cantinho, mano. Que bola do Royce de três dedo, hein? Nossa! Vamos lá. Se for no MNC, estamos na Elite, hein? Ok. Tapa na frente. Limpamos. Coisa linda, hein? Já vi um kitzinho, né? Vai vir pressão pra cima de nós. Gastei essa pressão dele, hein? Nossa! Cristiano Ronaldo acabou de fazer um golaço. Ah, não. Não, não. Epa! A Elite chegou! Não aguentou, não. Ah, não aguentou. Também só deu nós. Isso aí, velho. Voltamos à Elite. 65 de posse, 6 finalizações. 174 de posse certos. 18 dividida. E chegamos. Invictus, hein? Coisa linda. Isso aí. Rapaziada, chegamos na Elite. Com isso, garantimos também a melhor premiação possível do Rivals. Coisa linda, hein? Tamo junto. Tamo de volta à Elite. Um beijão. É nóis. E fui. Tchau, 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 tchau.